Presta muita atenção, jamais negocie sua dívida na Serasa antes de saber disso. Acordo na Serasa, será que vale a pena? Hoje é dia de mais um Fato ou Fake para você desviar de uma vez por todas das pegadinhas e fake news que circulam na internet e, claro, cuidar melhor da sua saúde financeira também. Começando por uma clássica. Pagar dívida na Serasa é uma armadilha gigantesca, te causa restrição interna no Banco Central e você não vai nunca mais conseguir crédito. Fake. Isso não é verdade. A Serasa não é um órgão governamental, ao contrário do que muitos pensam. Não existe nenhuma diretriz do Banco Central que faça você ser punido por pagar dívidas. Afinal de contas, isso não faz o menor sentido e não é nem permitido por lei. Na Serasa, você consegue diversas condições para quitar suas dívidas. Quando você paga suas dívidas negativadas, elas são excluídas do cadastro de inadimplentes da Serasa. O que pode confundir as pessoas nesse caso são as informações que ficam no registrato do Banco Central. Lá ficam os relatórios com as informações sobre seus relacionamentos com instituições financeiras. O que precisa ficar claro é o seguinte. O banco de dados da Serasa é diferente do registrato do Banco Central. Eles não têm nenhuma relação entre si e um não interfere no outro. A Serasa não é responsável por negativar seu nome. Fato. Essa informação aqui eu acho que poucas pessoas sabem de verdade. A Serasa é apenas um banco de dados. Quem pede pela negativação do seu nome, no caso, são as próprias empresas. A Serasa só é um banco de dados que coloca ou não de acordo com a solicitação das empresas. As ofertas no aplicativo Serasa são apenas propostas de acordo que você não precisa pagar porque pode esperar caducar. Ih, é fake. No site dá para identificar direitinho cada tipo de dívida. As dívidas negativadas podem afetar a sua pontuação. É importante você entender que cada dívida pode estar numa fase diferente. No aplicativo você consegue identificar direitinho qual fase está cada dívida. Pode ser uma conta atrasada, uma dívida negativada ou um grupo de dívidas. É importante que você entenda que as dívidas negativadas podem sim afetar a sua pontuação, o seu score. Por isso, se você valoriza o seu score, a sua pontuação, é importante você pagar essas dívidas. Todas as contas atrasadas que aparecem no aplicativo Serasa são caducadas. Fake. Se você abre seu aplicativo Serasa e dá de cara com uma conta atrasada, isso significa que ela não está negativada. Mas ela pode estar de fato apenas atrasada ou prescrita, caducada, como a maioria fala. Ficou confuso, né? É justamente aí que muita gente se confunde. As dívidas prescritas aparecem no aplicativo como contas atrasadas apenas para o próprio consumidor. Dessa forma que está aparecendo aqui na tela. Isso acontece porque, por lei, elas não podem aparecer no cadastro de inadimplentes e não podem constar como negativadas. E é exatamente isso que acontece. Mas, cuidado, não se confundam. Existem contas atrasadas que ainda são passíveis de negativação. Ou seja, elas não estão prescritas ou caducadas e ainda podem vir a ser negativadas caso não exista acordo com a empresa credora. Vamos colocar uma linha do tempo da dívida aqui na tela para facilitar a explicação. Diferente da conta prescrita, nesse caso da conta atrasada, o consumidor é cobrado e avisado sobre a dívida, sobre o prazo para pagamento e ainda sobre a possibilidade de negativação. Só depois de todos esses avisos, caso não haja acordo, a empresa credora solicita a negativação do consumidor. É aí que a dívida passa para a próxima fase e começa a aparecer como negativada, entendeu? Depois de 5 anos, a dívida caduca, deixa de existir e você nem precisa pagar. Ih, é fake. O que acontece, na verdade, é que após 5 anos, o seu nome não pode constar nos birôs de crédito como a Serasa. E não pode mais afetar a sua pontuação do score. No entanto, é importante que você saiba que a dívida não deixa de existir com a empresa credora. Ela continua lá e você pode, sim, negociar. A empresa pode vender minha dívida. Fato. Essas empresas que compram dívidas são as famosas recuperadoras de crédito. Sabe quando você vê o valor de uma dívida com o nome de uma empresa que você nunca viu e até se confunde achando que a dívida não é sua? Então, na maioria dos casos, é porque essa empresa é a recuperadora de crédito que comprou a sua dívida e passou a ser responsável por ela. Pagar a sua dívida com uma oferta muito abaixo do valor original te gera problemas. Você fica registrado como se tivesse dado prejuízo para o banco. Fake. É muito importante entender que quando você paga uma dívida, a única coisa que essa ação mostra é que você quer ficar em dia com a sua vida financeira. Não tem nada de prejuízo para o banco. Se o banco oferta desconto, ele não pode te punir por pagar o acordo. Isso é totalmente fake e não faz o menor sentido. É possível saber se o boleto que eu vou pagar é realmente da Serasa. No aplicativo e site da Serasa, tem uma ferramenta chamada validador de boletos e PIX. Basta colocar o código de barras do boleto ou o código PIX que você está prestes a pagar e confirmar se realmente é oficial da Serasa. É uma ótima dica para não cair em golpes de soluções fáceis de gente se passando pela Serasa. Você pode limpar o seu nome sem pagar a dívida. Fake. Gente, pelo amor de Deus, né? Se a gente pudesse fazer isso, não ia existir endividados no Brasil, né? Esse discurso geralmente vem junto com o famoso chama no inbox para te convencer a contratar um suposto serviço de limpeza de nome que pode ser fraudulento. A regra é bem clara. Para ficar bem com a sua vida financeira, somente pagando a dívida mesmo. Não tem mágica. E aí? Ficou com mais alguma dúvida? Tem alguma frase que você ouviu por aí sobre negociar na Serasa? Quer saber se é verdade ou não? Deixa aqui nos comentários que a galera vai responder para vocês. E aí? Você conhece alguém que já caiu em alguma mentira dessas que eu falei? Então aproveita, já manda esse vídeo lá no grupo da família, compartilha com aquele seu amigo endividado, envia também para aquelas pessoas que acreditam nos gurus de finanças e tomem muito cuidado com as fake news. Já se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro das informações oficiais. E aproveita, já maratona os outros vídeos da série Fato ou Fake para não cair em cilada. Um beijo e até a próxima. Fato ou Fake para não cair em 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 cair Obrigado.